Música Governo Austrália apoia fundos BALUM para o Governo Timor-Leste, onde suporta a área de segurança na preparação para desastres naturais, IHA Timor-Leste. Ministro do Desenvolvimento Internacional Pacífico no Ministro da Defesa e Indústria Austrália, segundo a Neha Sorumalo, o primeiro-ministro, onde discute com a cooperação entre a nação rua. Rafael Nasorumalo, chefe do Governo Rateten, Governo Austrália, sem apoio Timor-Leste e ao setor educação, saúde, criação de emprego no segurança nação, além de Neculemos Economia Azul, com a Batauro, Nebe Atusai Centro Biodiversidade. Ministro da Defesa, Indústria e Cooperação. Ame agradecer, Ministro, Nebe Mãe Ihané. Ihané Badala Uluqunia Mãe. Ame discutiu com a nova cooperação, área barra, na Austrália se ajuda Ita e a área barra, Nebe Ita Precisa Teves. Ita Precisa Teves a desenvolver o raio Ihané, no ato a metin Ita é Estado e a área social, a nessa educação, no saúde. Iha criação de emprego, no Iha segurança Ita é na nação, Ita é na taxa. Ame colocou com a nova economia azul, ame colocou com a nova Atauro, a Atusai Centro. O know-how tem que agradecer à Austrália. Se a gente ainda continua com a lei, Ita continua a explorar. E a saída da Maquita Precisa, se a gente ajuda Ita. O princípio, o governo de Austrália, mas se a gente ajuda Ita e a saída da Maquita Precisa. E o princípio, a gente não é importante, a gente não é a relação, a gente não é a relação. 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 A gente não é a relação.